Meu amigo, minha amiga da Rede Sociais, aqui eu quero agradecer a vocês por curtir meu trabalho. Eu agradeço de coração a cada um, cada uma de vocês aí que curte meu trabalho. Agora vocês têm que se inscrever aí no meu canal no YouTube. E em breve estarei lançando músicas inéditas, composta por mim. O William já está na luta aí fazendo os arranjos, a harmonia tudinho da música, tudo ok. Em breve nós estamos no estúdio para finalizar esse trabalho, essa obra que a gente está montando. E se Deus quiser, a gente vamos lançar aí vocês. Espero muito que vocês gostem, a opinião de vocês é muito importante. É vocês que mandam. Se vocês vão gostar, espero que vocês gostem muito. E continue aí fazendo comentário, clicando aí no meu trabalho aí. Quero agradecer a vocês de coração mesmo. Se inscrevam lá no meu canal no YouTube, no Instagram, Facebook. Gente, muito obrigado por tudo, entendeu? Muito obrigado de coração. E em breve estaremos músicas inéditas, exclusivamente para você que curte o meu trabalho. Quero agradecer de coração. Um ótimo final de semana a todos vocês. E que vocês continuem me ajudando. Porque sem vocês, não vai dar. Não vai dar. Pra onde você for, não vai dar. Eu preciso de vocês pra me ajudar. Um abraço.